Dia 25 de agosto de 2018, fica marcado por mais um encontro da Sociedade Pataibense em suas localidades para celebrar seus costumes vivenciados dia a dia. Os mobilizadores culturais do Distrito de Pataíba, Aristanã, Iliane e Zirlânia, onde tivemos apresentações. Santo Reis. Apresentação teatral falando da mandioca e suas culinárias. Grupos de danças. Quadrilha Junina. Apresentações de grupos de capoeira. E o tradicional samba de roda, onde tivemos aí essas duas crianças demonstrando que a cultura está viva. O projeto Pensar, o Flore, é celebrar a cultura, vem transmitir. A valorização e transmitir para a população a importância do concorre para toda a comunidade do Distrito. Além disso, trabalhar juntos e de formas transversais com a escola, de uma forma pedagógica, que valorize a cultura e a memória, tanto do concorre, mas também da cultura popular que existe no município de Água Fira. É de grande importância esse trabalho feito junto às escolas, porque isso transmite a importância dos organismos que esses manifestos, essas ações, acertam de cheio a vulnerabilidade do município, na questão da juventude, na questão de trazer a juventude para trabalhar a cultura, na questão de tirar a juventude da vulnerabilidade social e ainda transmitir, de geração para geração, essa cultura que existe no município. Hoje, a gente traz para o Distrito várias apresentações que vai dar capoeira, das lendas, das escolas, do concorre brasileiro, das manifestações atuais, que a juventude trata aqui no município. Além disso, a gente transcreve a participação efetiva da escola e também do poder público. Eu quero cumprimentar da pessoa do prefeito Manoel o grupo Um Aumento Cultural e pela brilhante iniciativa desta manifestação cultural em comemoração ao Dia do Folclore. E também quero cumprimentar a todos os profissionais de educação pela participação, pelo brilhantismo de mobilização em pró de não deixarmos passar em branco essa data muito importante. E aí, eu digo uma coisa, volto, eu confesso que cada vez mais eu sinto orgulho de poder afirmar aqui de ser aquela frase que a gente visualiza por aí nos fundos dos automóveis, nos adesivos que diz da importância de ter orgulho de ser nordestino. Por tudo isso que está acontecendo aqui, por esse brilhantismo, por essa alegria, por esse potencial, por essa riqueza cultural por essa diversidade, por esse colorido que a gente vê aqui hoje desde lá, da saída da carreata, da caminhada da Ateneja Turvaga até aqui a gente pode ver a riqueza cultural que nós temos. Por isso é que eu sinto orgulho de participar desse movimento e sinto orgulho também de poder ser um nordestino nato. E aí, a gente vê que isso é fruto, isso é um produto da miscigenação das diversas culturas que formam o nosso povo. A cultura indígena, dos habitantes nativos que aqui se encontraram no momento do descobrimento, da participação da cultura afrodescendente, da cultura ibérica, dos nossos lusitanos, nossos queridos portugueses também contribuíram muito para essa miscigenação. Então, gerou todo esse movimento, todo esse produto, toda essa riqueza cultural. E, para a gente, isso é muito importante, porque representa a grandeza do nosso povo. E eu gostaria muito de solicitar das pessoas que estão envolvidas em movimentos culturais, como aqui do Pataíba, como as comunidades, todo o pessoal da educação, em pró de manter acesa essa chama, a chama da cultura, da nossa riqueza. E aqui, nós podemos ver diversos grupos, como o grupo de capoeira, o grupo de samba de roda, do reisado, dos bonecos, da quadrilha, enfim, todos os grupos que aqui se encontram representados para mostrar a riqueza da cultura da nossa gente, as nossas brincadeiras. Infelizmente, hoje, nós temos que manter acesa essa cultura, justamente porque nós somos massacrados, nós somos massificados pela cultura, pela mídia que nos impõe, culturas que vêm tentar tirar a nossa identidade. Mas o importante é que nós possamos manter essa identidade viva, justamente para que não nos deixemos levar pela mídia no sentido de invadir com outras culturas que não têm nada a ver com a nossa. E aí eu digo aqui para vocês que nós temos hoje, eu acredito que é mais importante que nós possamos afirmar a nossa identidade dentro de toda essa pluralidade que existe nessas manifestações, a gente possa afirmar cada vez mais a identidade do ser brasileiro, do ser nordestino, como dizia Darcy Ribeiro. Portanto, eu gostaria de fazer um apelo aos nossos opressores, aos nossos profissionais de educação, aos movimentos culturais, que não deixassem morrer essa cultura, a cultura brasileira, a nossa identidade. Então, eu quero valorizar todas as pessoas que estão aqui para manter acesa essa chama de preservar a cultura brasileira, a cultura nordestina. Muito obrigado e parabéns a todos nós. Eu quero, nesse momento, em poucas palavras, dizer a todos a satisfação que eu tenho de estar vendo, podendo visualizar nessas manifestações, a nossa identidade, a nossa identidade, a minha identidade. Então, isso me orgulha bastante. E eu quero também aproveitar para agradecer Eliane, Gil, Aristanã, das quais surgiu essa ideia maravilhosa, eu não diria nem de resgatar, mas de fomentar a cultura do nosso município, da nossa região. Então, isso, essa valorização, Gil, Eliane e Aristanã, isso enriquece a nossa cultura, enriquece a nossa identidade, porque cada dia que passa, a gente deixa para trás, às vezes, identidades, manifestações interessantes. E vocês estão mantendo isso, certo? Isso só faz enriquecer a cultura do nosso município. Parabéns a vocês e que continuem inspirados, certo? Como sempre, para valorizar os grupos culturais do nosso município. Um abraço a todos.